Oi amigas, oi amigos, tudo bem? E então? Tudo junto misturado aqui comigo. Hoje estamos no segundo dia em Veneza. Ficamos em uma cidade, seria um bairro, né? Antes da Veneza, Santa Luzia, que é a estação principal de Veneza. E vamos, deixamos o carro no estacionamento e vamos de trem, né? Transporte público até Veneza Santa Luzia. Estamos na Veneza Mestre, onde estamos no hotel, pois não se entra de carro em Veneza. Então vamos seguir esse passeio maravilhoso de transporte público em Veneza Mestre até Veneza Santa Luzia. Veneza Mestre 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 Legenda Adriana Zanotto